Assim como o Botafogo, Juninho de falta abriu o placar contra o Figueirense no Engenhão no Rio. Mas no fim do jogo, a torcida do Botafogo voltou a ver um goleiro falhar. Lopes saiu mal do gol e Jean Carlos empatou para o time catarinense. Com o resultado, o Figueirense ficou fora da Sul-Americana.